Tu És trevo de quatro folhas És manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que vás Meu querer acordar Pra ouvir dar Ai 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 Tu Que tem esse braço casa Se desce de bate a asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Ah Eu só quero O levo da vida pra te levar E o tempo para Ah É a sorte de levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quanto Aqui tu estás Tu És trevo de quatro folhas És manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai 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 E tu Que tens Esse braço casa Se decidir bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Ah Eu só quero Eu só quero O levo da vida Pra te levar E o tempo para Ah É a sorte de levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Quando Aqui tu Estás Hum 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 Estrevo de quatro folhas Eu só quero Eu só quero Levo da vida Pra te levar E o tempo para Hum É a sorte de levar a hora Propecial Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Aqui tu Estás És trevo de quatro folhas Estrevo de quatro folhas Estrevo de quatro folhas Estrevo de quatro folhas